Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vai, quero ver se dança a minha mãe mulher Se é a hora, quando o DJ solta o ponto É aí que elas botam Então, 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 então Então abre a roda e deixa ela dançar Porque é coreografia nova Rebola com a bunda, com a bunda rebola Rebola com a bunda, com a bunda rebola Rebola com a bunda, mulher, vai Com a bunda rebola Que isso é menina, que cintura de mola Que isso é menina, que cintura de mola Parece que sua bunda, mulher, tem vida própria Rebola com a bunda, com a bunda rebola Quero ver se doça a minha mãe mulher Essa é a hora, quando o DJ solta o ponto é aí que elas gostam Então abre a roda e deixa ela dançar porque é coreografia nova Rebola com a bunda, com a bunda rebola Rebola com a bunda, com a bunda rebola Rebola com a bunda mulher, com a bunda rebola Que isso é menina, que cintura de mó...